Ladies and gentlemen, Leo da Hornet, ah mulher, uhuhu, ah mulher, beijão bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, o brabo tá na pista, hoje eu vou fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, quem não assistiu os vídeos mano, do 350Z que eu coloquei banco, freio de mão, volante, manete, tudo do bom e do melhor e dois partes, entendeu, o novinho, mano, é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, eu vou testar o meu freio de mão, tá ligado, nesse vídeo aqui agora, mano, na moral, eu vou mostrar pra quem não viu, freio de mão ele tá com essa pinça aqui a mais, isso aqui é do freio de mão normal, essa aqui é do freio de mão hidráulico, mano, na hora que eu puxo freio de mão, trava apenas essa pinça, ou seja, tá muito nervoso de fazer drift, Thiago, eu vou vir nessa reta, vou naquela reta, vou puxar o freio de mão, você vai ver que a rota vai parar e o carro vai vindo de lá, vou narrar, mano, na moral, vou narrar, quer ver rapaziada, eu tô sem GoPro pra gravar puxando o freio de mão pra vocês, mas vocês vão ver de fora é mais bonito, dizendo que carro não dá pra entender muito, todo mundo me falou isso, então vai, então olha aí de fora Ladies and gentlemen, Leo da Horn, olha lá, bonecado, presta atenção, ó, ele tá vindo, normal, um, dois, três e, puxou, soltou, olha, olha, caralho, mano, é nervoso, porque eu nunca tive um freio de mão pra testar, então agora eu tô acelerando e na hora que ele chega na curva, freio de mão, tô testando isso, tá ligado? Não, nervoso, mano, era meu sonho, tá ligado? Tem um freio de mão hidráulico no carro, e olha como puxa, Thiago, você tá assim, ó, ó, sem contar o design que deu dentro do seu carro, né, mano? Sério, mano, ficou da hora? Ficou, neguinho, na moral, banco concha, tipo, a hora que eu sentei aí, aquela hora que você chegou, tipo, mano, a sensação é muito mais instável do que... Do que tava... É, tipo, é isso, aí dentro você fica firminho, parece que tem alguém te abraçando aí dentro. É, não, o banco ele te abraça. Vai lá, o que você vai fazer, um driftinho? Vou fazer, vou fazer. Olha lá, molecada, vamos ver. O que ele vai fazer? Ah, furicai, furicai, rapaziada, furicai, ó, ele vem. Nervoso, mano. Mano, eu tô... Mano, eu tô realizando um sonho, tá ligado? Tipo, isso pra mim é muito louco. Eu sei que eu não tô pegando firme, quer ver? Eu vou sair, fala com você aí. Nossa, tá tão bonito você aí dentro, falando. Sério, mano? Sério. Rapaziada, eu sei, mano, ó, eu sei mesmo que... O que eu tô fazendo aqui agora, qualquer piloto de drift, ou quem tem uma noção, sabe que é muito fácil, só que, pra mim, que sempre vive lá os furiosos, sempre gostei, mano, de fazer drift, pra mim, mano, isso aqui é loucura. Você andar, puxar o freio de mão do carro, o carro sai de lado, você acelerar, tá ligado? É o Brian, né? É o começo, tá ligado? Eu tô aprendendo agora. E, velho, eu aprendi muito com o meu professor macho de cabeça. E, velho, eu só tenho que agradecer tudo isso que tá acontecendo. E vocês tão gostando disso. Velho, eu fico muito, como tu fala, Tio? Ah, realizado, né, mano? Tio realizado. E outro, isso aqui é um desestresso, cara, né, mano? Desestresso, mano, é nervoso fazer isso aqui. É muito bom. Eu gosto, tipo, eu não tive a oportunidade de fazer igual vocês fazem, mas um pouquinho que eu sei... Não, um pouquinho que você já faz, já dá um baguzinho... Já se me divirta, mano. Mano, vou entrar aqui... Faz um zero em volta de mim de novo! Vou fazer. Completinho que eu quero pegar aqui, ó, colocar a mão na roda e pro lado do lado aqui, ó. Então vai, sem medo que eu não tenha medo não. Se eu atropelar, eu jogo em cima do capu. Acidente! 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 Não, chega de acidente. Vamos baixar aqui. Mas ele quer mandar drift. Também, que é o meu netão, né, mano? Brago e bravo, e a X1 tá lá em cima, ó, tá como? Esquece! Ó lá, 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 lá! Ah, vai cobrir meu carro de poeira, é, ó, viado! Nossa, mano! Caramba, velho! Nossa, mano, amorado! Não, nervoso, mano! Vamos ver, negro! Tem pneu? Mano, tem bastante ainda. Ah, dá pra rodar. Vai lá, vai lá! Nossa, mano, agora vai, foi uma fumaça! Vai, vai, vai! Nossa, mano, é isso aqui, miado! Nossa, mano! Opa! Vai, moleque! Ai, para, 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 para! Seu celular! Ai, leu! Nossa, viado! Não, eu vi daqui caindo, tava no teto! Eu tô gritando lá de cima, o celular! Nossa, vi! Oi, o que? Oi, para! Não, não, não! Nossa, leu do céu! Nossa! Eu tô gritando, o celular! Não, já tava tudo quebrado, isso aqui, é só... Oi, Gui! Onde que o celular, irmão? Não vi, mano, caí! Nossa, meu amor! Ah, já tava me... Não, já tava zoadão! Eu não vi, mano, onde que tava o celular? Ó! Ação de palmas com você! Passou com o pneu em cima ainda, viu! Passou com o pneu em cima ainda! Olha, quebrou aqui, ó! Eu acho que você foi arrastando ele! Nossa, leu, já era, meu irmão! Não, já era! Não, mano, não, 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 pera aí, pera aí, que eu tô... Ai! Deu choque! Ó, se você não for usar esses negócinhos aqui de trás, eu vou dar pra... Sai fora! Pô, você deu o pidão, foi... Tchau, cara! É, viado! Sai fora! É, já acabou mesmo, mano! Olha, esse aqui não arruma não, viado! Eu duvido que você arruma esse celular, duvido! Duvido, eu duvido, mano! Só se estralar o dedo aqui agora, ele vai aparecer um novo na sua frente! Alô? Olha, a sua mãe tá lhe ligando! Estrala, estrala, estrala o dedo! Você é azarado, hein, mano! Ih! Arrubou! É! Olha a diferença, viado! Nossa, eu comprei um pedido juntinho, que doer, mano! Olha aqui, compre... Para! Não, se você quebrar isso aqui, eu quero usar isso aqui! Não! Olha aqui! Pera aí! Caraca, hein, mano! Ai, ai! Caralho, tem um buraco, nossa! Cruzão, mano, para! Não, já era, viado! Não, mano, era o meu primeiro drift! Sai daqui, desgana! Pera aí, pera aí, pera aí! Não, não, não dá, não! Não dá, não! Ai, deu um tapa boa, tudo cagando aqui na minha mão! Eu vou consertar! Eu acho que não dá! Nossa, eu perdi o chip, ó! Não, 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 não! Não, 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 não! Não faz isso não, é! Eu vou dar a sua câmera! Não, dá pra usar a bateria, as coisas ainda, você é louco! Eu perdi o chip, ó! Eu perdi o chip, ó! Ah, não tem como eu ter perdido o chip! Perdeu o chifre? Perdi tudo, chifre! Ah, lógico que não, deve estar aqui, ó! Saiu a bandejinha! Saiu a bandejinha com o chip e tudo! Então deve estar grudado no pneu! Hã? Então está grudado, passou por cima! Vai lá na Oi, Neymar! Vai lá na... Não, eu gostaria de fazer um outro chip, mesmo número, só que tem que ser perto de contatos com o seu contato de ver no chip! Não, aí perdi o chip! Eu tinha... Puta merda, hein! Mas é um burro mesmo! Nossa, que bosta, mano! Nossa! O primeiro drift com o Zê, mano, estava mandando tão bem, tão feliz! Mano, eu pedi um... NÃO CELULAR! Eu não vi! Mano, deu que saiu todo mundo, tinha que ver! E eu estou rodando o carro, estou rodando, estou rodando! Olha aqui, eu vi que tem um negócio branquinho no chão! Eu não, eu olhei para o celular, olhei! Mano, vamos deixar, senão ele vai culpar a nós aqui, vamos subir lá! Ah, mano... Meu Deus! Já escureceu! Já! E ele ainda está com os seus choros lágrimas! Está chorando! Quanto custa? Mano... 7 mil reais! Ele comprou... Esse é de 200 e... 264 mil! Pode dar uma pesquisada aqui? Aham! Pode mesmo? 7 mil reais! Não! Vou no Mercado Livre! E eu vou... E o meu que está caro na piscina? Comprei outro, ó! Comprei assim... Você tem dinheiro? Metade, não! Mas metade, metade, né? Ah... iPhone 11... Pro Max... Precisa 256GB, né? Nossa, é muito giga, mano! É, mano! Quanto? 8 mil reais! Ah, não! Mas o meu quebrou a sua tela e a tampa, mano! Ah, para, Leo! Para de ser besta! Não, eu vou arrumar! Eu vou arrumar! Não tem como arrumar! 6 mil e 999! Mas aqui, ó! Tem um bem baratinho! Parece que tem Google Play instalado! Você é louco? Será que é um iPhone Android? É um iPhone Android! Ah, para de zoar! Para de zoar! Ah, Leo! Você se fodeu! Ah, eu estava muito feliz com o carro top! Novo! Acontece coisas boas na vida, mas também acontece coisas ruins, né? Não! Coisa ruim, olha aqui! Leo! Oi! Eu vou te dar um de presente! Demorou! Posso? Pode dar um de presente? Ah, mas estão zoando! iPhone 11! Quentão, mano! Deixa eu ver! É uma réplica! Ah, sai fora! Nossa! Espere! Ah, mano! Olha isso aqui! Não, não! Eu vou... Eu vou arrumar! Vamo lá, mano! Na moral! Vamo lá! Vamo lá ver o que aconteceu! Vamo lá pra casa ver o que aconteceu! Não! Pega um tripé, ó! Olha! Eu esqueço tudo ali em cima! Será que tem como tirar a placa dele, a placa mãe e colocar em outro? Tem! Mas onde você deixou o telefone? Não sei! Em cima do carro! Foi na hora que eu fui ver o pneu! Às vezes deixou em cima do aerofólio, mano! É! E a minha câmera que ficou no seu? Quase! Vocês acham que é mentira? Quase, perdeu! Quem assistiu o Instagram sabe, comenta aí! Foi ou não foi, Rê? Tava saindo de casa, papum, papum, papum! Você não tava, né? Aí tava eu e o... O Renan! E o japonês lá! Não, eu não sei quem... No meu carro e tava o Renato e o japonês no GTR lá! Será que um pouco virado num pampera aí? Alguém morreu! Freio o carro! Vem o Renato correndo assim, grudou na câmera... A câmera do burro aqui, ó! Cê acredita? Deixou em cima do meu carro! Por que você não passou por cima, Gal? Tá louco, amigo! Eu tinha acabado de comprar essa câmera! Eu fiz um store, falei, ó Thiago, cês conhecem? Acabei de vento! É, mano! Ah, vamo nessa! Eu nem quero velha drift hoje, amanhã eu faço! Liga carro! Liga! 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 Ah, mano! O menino falou algumas palavras de conforto e ajuda ali, mas, mano, fiquei triste, hein, mano! Que... Nossa! É... Foi muito descuidado, sabe? Esqueci, mano! Olha aqui! Passou por cima, mano! Por cima, por cima! Acabou com o celular, mano! Sério! Olha ali! E o chip e a gavetinha eu não achei! Eu vou ter que achar! Eu vou ter que achar! Eu vou ter que fazer outro chip! Vixe! Eu tô sem celular agora! Eu ia gravar vídeo pro Instagram agora! Fazendo drift! Nem gravei! Nem voltei! Nossa! Mano, vou... É, rapaziada! Agora o bagulho vai pra casa! Torcer pra quem arruma o celular! Ô, Bruno! Você viu o que faz o meu celular? Vou com você! Tá comigo? Vou! Passar uma adrenalina! Demorou, entra aí! Eu vou de boa, mano! Dei a vaga pro Bruno, pra ele sentir adrenalina! Olha aqui! Caraca, mano! Que que é isso? O celular, mano! É o seu? Eu passei por cima, vocês não viram não? Não vi! É o seu? É o meu, mano! Eu tava lá em cima, mano! Nossa! E olha o iPhone mais novo! Mais novo! 264GB! Mas já era, tio! Não, vou arrumar? Não já era, não! Vou arrumar, mano! Tá louco? É... Ah, mano! Eu vou ver! Eu vou ver se eu vou comprar outro! Eu vou ver se eu consigo arrumar esse aqui, mano! É muito caro, velho! Isso é louco! Você vai comigo então, Bruno? Vamos lá! Fala aí! Bora lá? Bora, mano! Ficou bonito aqui dentro, hein, galera! Ficou? Ficou lindo! Ficou bonito? Bonito demais, mano! Parece uma nave, né? Um avião, né? Mano, eu tava sentindo nesse mesmo alegria! Parece um avião! O ruim agora foi ter zoado o celular, mas... Tá bom, mano! Esqueci isso aí e amanhã arrumo! Amanhã arrumo não, amanhã! Tomara que dê pra arrumar, né? Pelo amor de Deus! Tô ferrado! Bom, rapaziada! Acabei de chegar aqui em casa! Bom, peguei aqui o celular! É... Bom, o que eu posso fazer aqui? Tô pensando em arrumar, não vou jogar fora, sabe? Eu... Já trabalhei em assistência técnica, então vou ver uma tela pra colocar aqui no celular E ver se ele vai ligar, até porque a bateria eu acho que não estragou Tomara que a placa não tenha entortado Que essa parte de cima, ó, entortou um pouco Mas eu acho que dá pra voltar, sabe? Tipo, restaurar o celular tudo de novo É... Tô pensando em... Como eu posso dizer? Eu tô pensando em comprar uma carcaça nova Comprar uma tampa traseira nova Comprar também uma tela nova Eu tava pesquisando na internet junto com o Renan E tipo, é 7.950 É... O mais barato que eu achei De 264GB, tá ligado? Velho, eu tava vendo na internet o de... 64GB só Ele tá tipo uns... 4.000, 5.000, por aí E esse aqui, velho, é muito, mas muito caro Tipo assim, é mais caro esse celular É mais caro esse celular do que o meu Chevette Meu Chevette eu paguei tipo como carro de leilão, tá ligado? Como carro de ferro velho Mano, eu comprei um carro por menos dinheiro do que esse celular, tá ligado? Eu não acredito que eu tive a capacidade de fazer isso aqui, mano E eu vou arrumar esse celular Sério, eu vou pegar um emprestado Mas esse celular aqui eu vou arrumar, sério Mano, ruim que eu perdi o bagulho de chip Eu vou ter que ir lá achar o chip, vixi Maria Eu vou ter que fazer outro chip Mas com o mesmo número Mas eu vou ter que também comprar a gavetinha Mas eu acho que na hora que eu compro a carcaça Também vem a gavetinha Vou ter que tirar tudo de dentro desse celular E colocar em outra carcaça Montar um celular novo Só que com as coisas que tem aqui, tá ligado? Mano, eu já trabalhei na assistência técnica Quem é inscrito no canal desde as antigas Sabe que eu arrumava o celular de todo mundo aqui da casa Quando quebrava E o meu, mano, não vai ser diferente Só tomara que não tenha estragado a placa A placa principal ali Vou tentar dar certo esse celular aqui Não vou jogar fora de jeito nenhum Eu sei que foi um descuido meu Mas eu vou tentar consertar Num jeito mais barato possível, velho Sério O vídeo era de drift Mas, infelizmente, quebrei o celular Eu parei até de fazer drift É... Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Vou fazer drift outro dia Vou gravar pra vocês ainda Testando o carro e tudo mais Só que... Também vou gravar o vídeo Comprando essas coisas E arrumando o celular Se vocês quiserem ver Eu gravo pra vocês Se vocês não quiserem É... Eu gravo só quando estiver pronto Demorou? Então é isso Continuando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês estejam chateados Também estou Eu espero que vocês estejam felizes Se estiver feliz aí do outro lado da tela Vocês não vão pro céu Demorou? Então é isso Valeu, falou, fui! Tchau Tchau